Eu estava como repórter, como apresentadora e comentarista também, era um programa em que eu, ele e o Marx, que você está vendo que comandávamos, foi uma belíssima experiência e nesse período eu tinha iniciado o mestrado, estava estudando também, e foi aí que eu entrei em contato com o Sérgio Correia, aquele profissional que me tirou lá atrás, falando para ele, eu falei, Sérgio, eu estou agora fazendo o mestrado e eu acho que eu posso contribuir dentro da Escola Nacional de Arbitragem, porque em 2013 o Sérgio criou a Escola Nacional de Arbitragem. E eu falei para ele, eu acho que eu posso contribuir com o conteúdo programático, enfim, posso te ajudar no desenvolvimento dos cursos em função da minha experiência acadêmica. E foi aí que eu recebi um convite para fazer um curso, aí eu fiz esse curso e logo depois desse curso o Sérgio, juntamente com o Marco Polo de Onero, me convidam para voltar para o futebol e aí iniciar uma nova trajetória, já não mais como árbitra, mas como instrutora e secretária na Escola Nacional de Arbitragem. E foi no ano de 2014, Copa do Mundo aqui no Brasil, estava contratada pela Fox, que é feito um contrato de 30 dias que poderia ser efetivado depois, mas aí eu fiz a Copa do Mundo pela Fox, mesmo atuando pela CBF, trabalhava na Rádio Estadão, na época também. Quero dar um abraço para a galera da Rádio Estadão, estou muito feliz lá com eles. E aí, desde então, em 2014, eu volto para o futebol, trabalhando como secretária, depois eu me tornei coordenadora nacional de instrução, depois eu me tornei coordenadora da arbitragem feminina, coordenadora de análise de desempenho, chegando a ser a primeira mulher como membro da Comissão Nacional. E aí me deixo, me tornei instrutora FIFA, instrutora Comembol, aí eu deixo o cargo na CBS e logo três meses depois que eu deixo o cargo na CBS, eu sou convidada pelo Reinaldo Carneiro Bastos para vir para São Paulo apresentar um projeto. E eu achei que eu fosse ser convidada para ser responsável pelo desenvolvimento da arbitragem. E aí, para minha surpresa, depois de ter entregado o projeto, ele fala para mim, não, eu quero que você comande a arbitragem de São Paulo. Então, eu acho que o Reinaldo tem um papel muito importante na minha trajetória como árbitra e como gestora. Ele, juntamente com o Sérgio, quando eu digo que o Sérgio foi meu anjo, meu demônio, porque o Sérgio já me fez chorar muito e já me deu muitas alegrias. E recentemente ele me fez chorar muito também, agora que foi no processo da minha saída da Federação Paulista. Mas a gente já conversou, já se perdoou e fazer o quê? Somos seres humanos e cada pessoa tem direito de pensar e conduzir a sua vida à sua maneira. E cabe a gente ter maturidade para lidar com as diferenças, né, Márcio? E aí, vamos lá.